Meditações Diárias Olá, que a paz de Deus esteja com vocês. Sou Antônio Tobele da Luz, pastor da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana de Maringá. A palavra bíblica das senhas diárias de hoje nos diz, em Deuteronômio 14, 2, Vocês são o povo santo ao Senhor, seu Deus, e o Senhor os escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra. E em 1 Tessalonicense 5, 5, Paulo diz, Vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, É motivo de profunda alegria sabermos que somos povo santo de Deus. Nós não somos santos por méritos nossos, Mas sim pela santificação que Deus nos oferece em Jesus Cristo. Assim, por estarmos unidos, unidas com o Filho de Deus, Pois o batismo nos reveste de Cristo Jesus. Somos chamados, chamadas a viver como filhos e filhas da luz. O mundo, que é a criação de Deus, assim como nós também o somos, Precisamos, precisa de luz. Como pessoas cristãs, somos chamados, chamadas a irradiar a luz de Cristo. Quando nossas relações, nosso falar e agir, Promovem bondade, inclusão, justiça e paz, Então testemunhamos que somos filhos e filhas da luz. Povo santo que pertence a Deus. Que o Espírito Santo de luz e amor, Ilumine e dirija nossas vidas. Amém. Meditações diárias. Todos os dias, uma reflexão da Bíblia para fortalecer a fé.